Fala galera, beleza? Tamo aqui, sabadão na Queda Livre, em Boituve, escola de paraquedismo. Eu sou Maurício, instrutor, tô buscando um casal aqui, gente boa. Uma delas é a Carol. E aí, Carol? Oi. Beleza? Firmesa. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Maurício. Tá aí toda amarradona, pronta pra saltar de paraquedas, é? Tô sim. Sozinha você não veio, né? Não, com ele. Veio com quem, com quem? Com o maridão. Maridão. Oi, senhor. E aí? Tudo bom? Sim, senhor. Vai aí com o mestre PG. É isso aí. Beleza, casal. Coisa mais importante do salto, já te falei, qual que é? Sorriso. Sorriso, é, divirta. Beleza, bem-vindos. Vamos fazer um treininho então? O que a gente tem que fazer lá em cima? Vem aqui, ó, no carrinho. Me segue. Me segue. Fui. 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou, me tornou Você me deixou, me deixou Olha para a câmera Olha para a câmera Parabéns, Carol Obrigada E aí, doidona, como foi a sua lotura? Foi muito bom, está tudo aqui Passamos as nuvens Passamos as nuvens Louca demais Toca aqui, parabéns Dá um nota 0 a 10 aí Número 11 Queda livre em Boituba Está lá o namorado Vem, vem, vem Ação Vem, vem Vou ver Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Luz